Vamos aqui, deixa eu mostrar bem aqui para o pessoal um pouquinho da nossa... Aqui também o pessoal já começou a fazer as aberturas para os nossos conduites ali. Porque a cozinha aí vai ficar seis tomadas só na cozinha. Perfeito. Eu creio que fica bem acomodado. Fica bem distribuído, né? Porque geralmente a mulher gosta de mudar um fogão para cá, uma geladeira. Não, já abusei, traz para cá. Minha mãe, três em três dias, me chama para puxar um guarda-roupa. Aí eu falei para ela, bora parar, bora parar, que eu estou ficando... A idade vai chegando. Olha aqui, a nossa pia vai ser colocada aqui. Perfeito, hein? Show de bola. Muito bom. E desse lado vem fogão, vem geladeira, vem armário. Ficou uma cozinha também ampla, né? Três e meio por cinco. Para poder comportar uma mesa que... É uma família com uma família grande. Pode ser uma cozinha grande. É, isso é verdade. Pode ser uma coisa, né? Todo mundo se sentar para almoçar, tem a mesa. O suporte está a todos. Perfeito. Cadê a nossa equipe? Tem um presente para a nossa equipe, rapaz. Os caras começaram a trabalhar ontem, já tem presente. É, produção. Rapaz, o negócio é bom demais, né? Willamie, acertei? Não lembro mais. Leandro. Leandro e o... Raimson. Raimson. Pronto. Esse presente aqui, são quatro cestas de alimentos para vocês. Foi uma seguidora que mandou cesta para todos os trabalhadores do canal. Como vocês ainda não haviam recebido, certo? Estou fazendo a entrega nesse momento. Então, é uma para cada um. Achou? Que Deus abençoe muito a vida da nossa seguidora, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Porque não é todo mundo que tem esse despertamento para abençoar a vida do próximo, não. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe sempre. Show? Obrigado, 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 obrigado. Deus abençoe. Como ela não se identificou, mas mesmo assim eu vou agradecer, né? Claro. Desejar para ela tudo de bom. Muita paz, saúde, felicidade, né? Que seja uma pessoa... Porque uma pessoa que faz uma caridade dessa é uma pessoa boa de coração, né? Então, agradecer que Deus dê tudo de bom para ela e que ela tenha sucesso na vida. Perfeito. Então, é isso. Bom trabalho, uma excelente semana que se aproxima. Deus abençoe muito a vida de vocês. E trabalhem muito porque vocês estão conduzindo um dos maiores sonhos de uma família que é a casa própria. Tá certo? Tá certo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.